E aí galera, aqui é o Solari da Taverna Fim do Mundo A gente vai dar uma olhada aqui hoje no The Sandman Book of Dreams Editado pelo Neil Gaiman e pelo Ed Kramer Sandman é aquela série mais famosa que levou o Neil Gaiman a fama Uma série de quadrinhos do final dos anos 80, começo dos anos 90 O personagem principal é o sonho Não é que ele é deus do sonho, é meio que a própria capacidade humana de sonhar é o cara E esse livro aqui do Sandman Book of Dreams, é inédito no Brasil É uma coletânea de contos, sem nenhum conto do Neil Gaiman É só inspirado por outros autores e editado pelo Neil Gaiman O que eu acho muito interessante e cabe muito na história do Sandman para quem conhece Que até no prefácio aqui o escritor Frank McCowell fala Que o Sandman não é bem uma história em si, é tipo uma máquina de fazer história Porque como você cria um personagem que é o sonho em si Você pode botar praticamente qualquer coisa Você pode botar a história da segunda guerra em outro país No universo fantástico dentro do sonho de alguém e por aí vai Os contos em si, assim, eu achei excelentes Lógico que varia bastante, alguns você gosta mais Mas no geral eu acho que fez muito jus ao nome do Sandman E vamos dar uma olhadinha aí dentro do livro Bom, esse aqui é o livro, ele é bem no formato Pocket O formato Pocket que a gente tem mais parecido aqui no Brasil é aquele da LPM Mas o papel do Pocket gringo mesmo é meio diferente Ele suja bem mais fácil Eu acho que é mais barato e pra mim eu até gosto do jeito que suja Esse livro já tem uns 10 anos comigo aqui Eu gosto da coisa de livro que acaba virando parte da história dele Então, como eu disse, os contos fazem bem jus ao conteúdo do Sandman Esse aqui, Stronger Than Desire, é muito legal É uma... conta a história do nascimento daquele amor de trovador Da Idade Média pra ir pro amor romântico Aquela coisa de um amor inacansável É uma coisa que o, tipo, o desejo que é uma irmã do sonho ali, né Ele ou ela, né, porque ela é andrógeno nas histórias do Sandman O desejo Duvida que ela não consegue fazer um cara sentir amor sem querer, tipo, concretizar aquilo, né Esse The Birthday é bem legal também Ele é de uma encontradora do novo Que mostra, tipo, o começo da agricultura Na civilização Esse Seven Nights in Slumberland é demais É um murequinho que vai viver aventura Splatter é de uma parte que aparece no Sandman De um escritor que vai numa convenção de cereais Na verdade, os cereais são cereais killers Não de cereais de comer as coisas Mas eu acho que se for pegar um que eu mais gostei Foi isso aqui The Witch's Heart De Delia Sherman Eu, como regra, gosto muito de bruxas, assim De histórias de bruxas, né Mais do que lobisomem, vampiro, fantasmas Mas aqui é muito bom ainda É uma bruxa que tem o coração dela congelado E daí ela acaba tendo uma relação ali com uma loba Que acaba virando humano E fica um negócio muito sensual ali, uma troca Enfim, recomendo muito Como eu disse, não tem em português, infelizmente Mas vale a pena para quem puder ler em inglês Saia, rapaziada Eu sou aqui o Solari da Taverna Fim do Mundo Eu te dei uma olhada no The Sandman Book of Dreams Até a próxima e aquele abraço Obrigado